Vinícius Andrade já tá por aqui pra gente falar um pouquinho desta terça-feira na Cidade do Galo, como o Atlético tá se preparando pro jogo do domingo contra o Corinthians, Vini. Um abraço. Um abraço, Rafa. Um abraço aos companheiros, ao pessoal de casa. Depois daquela folga para os jogadores na segunda-feira, o retorno aos treinos na tarde de hoje. O treino foi à tarde, deve estar terminando agora as atividades, mas é o Atlético dando início a essa preparação para o jogo contra o Corinthians no domingo às sete horas da noite na Arena MRV. Aí já é pela primeira rodada do retorno. O Atlético que não joga essa semana seria a última do turno contra o Atlético Paranaense, mas o Furacão está envolvido na Copa Sul-Americana, então o jogo do Atlético está adiado. E aí a gente pode já desenhar aqui e tentar esboçar um time para esse domingo porque pode pintar novidades, tá? O Milito já tinha adiantado na coletiva no último jogo que alguns atletas estavam com retornos já próximos, né? O Zaratio, próprio Everson, o Rubens. E aí a informação que a gente tem, juntamente aqui com o nosso companheiro Breno Galante, é de que o Zaratio e o Rubens, eles fizeram uma parte do treino hoje juntamente com o restante do grupo. E o Everson ficou fazendo uma atividade à parte. Só para a gente ter uma ideia aqui, a última partida do Everson foi exatamente ao mês, no dia 23 de junho, contra o Fortaleza no empate 1x1 na Arena MRV. A expectativa era de que a recuperação dele durasse pelo menos um mês. Então se ele voltar já contra o Corinthians, vai ser na melhor das hipóteses. A última partida do Zaratio foi no dia 26 de junho, contra o Internacional, ele já vinha jogando no sacrifício por conta de problemas, dores no pubis, na região do pubis. Então também é uma situação que precisa ser analisada com cuidado, mas existe uma perspectiva mais otimista para o retorno do Zaratio para esse final de semana. E o Rubens, esse parado há mais tempo, uma lesão mais grave, está ausente do time desde o dia 17 de abril, no jogo contra o Criciúma, que foi pela segunda rodada do campeonato brasileiro, esse também próximo de retornar. E aí, Rafa, fica essa questão, porque o Zaratio era titular do time, né? Saiu por lesão. O Everson também. Esses dois, quando estiverem 100%, já voltam para o time titular. Agora com o elenco mais encorpado, o Zaratio vai chegar no lugar de quem? Já tem o retorno certo, que é do Guilherme Arana. Esse estava suspenso contra o Vasco, volta contra o Corinthians. Ficam essas dúvidas, lógico, alguns treinos ainda durante a semana para o Milito desenhar esse time, mas já é um bom quebra-cabeça para a gente. Ah, você pode ter certeza disso, Vini. Aproveitar que o Breno também já está conectado conosco. Breno, queria saber de você o seguinte. Primeiramente, obviamente, né? Boa tarde. O Everson, no meu modo de ver, eu acho que ele, estando com condições de jogo, ele já volta e pega titularidade novamente. Quanto ao Zaratio, eu tenho lá minhas dúvidas. Até porque aquele setor da meiuca, com tanto de opções que o Milito tem, seja entrando com três volantes ou não, eu acho que o Zaratio vai passar a comer banco. E digo mais, acho que até o próprio Alan Franco pode comer banco, ele tendo todas as peças disponíveis do meio para frente. Qual a sua opinião, Breno? Um abraço. Um abraço, Rafa. Boa tarde aí para você, Vinícius, de Mara, Lélio, a turma que está nos ouvindo aí. Cara, eu concordo com você. Eu acho que o Everson é o titular do Atlético. Ainda pesa a questão também do que ele já fez pelo Atlético, o tempo que ele está por aqui, a liderança que ele exerce dentro do grupo, o respeito que todos têm por ele. Saiu por conta de uma lesão e ainda tem um detalhe, né? Isso vai muito do treinador de goleiros, né? Ele que sempre passa aquele feedback para o treinador, né? Qual é o goleiro que está em melhores condições, que ele tem mais confiança, mais firmeza nele. E eu acredito que o Danilo Minucci vai apostar na volta do Everson. Agora, o Zarate também pensa que é diferente, né? Porque o Zarate teve uma oscilação muito grande. Não é a primeira lesão dele na temporada, né? E isso acho que tem um peso pela questão do Milito cobrar sempre muita intensidade, uma movimentação e uma regularidade. E você disse muito bem, é um setor que o Atlético agora está bem movimentado nessa disputa de posição, né? Você já tem dois, eu vou dizer até... Para mim já está definido esse meio, vou ser bem sincero. Eu acho que é Otávio, Fausto Vera, Bernard e Scarpa, esses quatro homens dali. Eu não vejo uma abertura, a não ser que o Zarate conquiste com os treinos, vai conquistando o seu espaço. Mas eu acho que nesse primeiro momento, para mim está definido. Aliás, Rafa, quando você me questiona aí do time, para mim eu já tenho um time na cabeça que eu acho que talvez não mude muito em relação a isso. Que seria o Matheus Mendes hoje. Para mim o Lianco vai ser titular desse time, só não sei se vai ser agora. Então eu vou colocar ali, Fux ou Lianco, Batalha, Alonso, Arana, Otávio, Fausto Vera, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Eu acho que não vai fugir muito disso. Com o Saravia saindo e o Alan Franco saindo desse time. Pelo menos é a minha opinião e olhando alguns sinais aí que o Milito tem dado. Apesar do Milito ser uma incógnita e montar o time do Atlético sempre de acordo com o seu adversário, né, Rafa? Pois é, quero saber também do Lélio e Gustavo, da Admar Oliveira, com essas voltas aí do Everson e do Zarate. Você acha que o Zarate pode comer banco? O próprio Saravia é outro nome aqui, o Breno falou durante a análise dele. Você acha que o Saravia pode comer banco também, Lélio e Gustavo? O que você pensa? É, você lembra ontem, né, que eu fiquei até confuso, né, depois que eu me lembrei das opções. Você lembra, né? É, eu fiquei meio bugado, porque eu não esperava que o Bernard voltasse tão à vontade como ele voltou, né? E, de fato, dando um colorido todo especial ao meio de campo do Atlético. Então, eu gosto do Zarate, também cobro dele em algumas partidas, já cobrei, mas, bom, o ideal, eu particularmente, eu gostaria de ver Scarpa, Zarate e Bernardo, todo mundo junto, sabe? Porque aí o Hulk e o Paulinho, aí o Hulk, ele jamais poderia falar aquilo que ele falou, foi contra o São Paulo, não, contra o Atlético Goianiense, a bola não chega, que a bola vai chegar toda hora, e aí vai ter que deitar de fazer gol. Mas é claro que o Milito não vai fazer isso, então, pelo que voltou jogando o Bernard aí, o Zarate, nesse momento, vai ficar no banco, assim como o Alan Franco. Porque o Fausto Vera, certamente, veio pra ser titular. Dimar Oliveira, e na sua opinião, Di? A gente fez esse jogo, né? E, assim, a gente até comentava, né, Vini, quando acabou, eu acho que na cabeça do Milito, ele tem quatro jogadores que ele não mexe. É o Paulinho, o Hulk, o Scarpa e o Bernard. Esses ele não vai mexer. Dali pra trás, ele, dependendo do adversário, da forma como ele entender que é o adversário, ele pode mudar. E aí não tem nada a ver com a questão técnica. Um que tá melhor que o outro, lógico que tem, mas, assim, é menos técnico e muito mais tático. É o tipo de jogo que ele pretende fazer. E quer que eu seja muito sincera, esses aí todos que estão pra voltar, vindo de lesão e tudo mais, precisa forçar, não. Não tem necessidade. Neste momento, não tem essa necessidade. Você vai ter essa necessidade na virada de julho pra agosto, que você começa a ter as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Outra coisa, quando ele perguntado no vestiário, vai priorizar alguma das competições? A resposta dele foi assim, não vou priorizar. Não foi isso? O não priorizar não significa que ele não vai mexer. Até porque ele tem esse monte de gente que a gente tá falando aqui agora, depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, no último mês principalmente, e ele vai ter banco pra tá fazendo essas alterações. Não precisa mexer no time inteiro, mas ele vai poder mexer melhor com esse elenco que ele tem à disposição pra estar nas três competições como é o que ele quer. O que muda, né, Edmar, o planejamento com o Zaraty, por exemplo, que vinha jogando no sacrifício porque o elenco estava muito enxuto. E aí ele precisava do Zaraty, mas o Zaraty também não estava 100%, tanto que não aguentou mais na última partida dele contra o Inter. Ele tava no sacrifício mesmo. Ele saiu do jogo contra o Internacional e falou, ó, não dá mais. Aí ele ficou em tratamento, cuidando dessa questão aí da pubalgia. Agora o Zaraty pode retornar gradativamente, sem ter que sacrificar, porque o elenco agora oferece muito mais opções pro Milito. Bom, fala... Ô, Rafa, só pra pegar um gancho aqui que o Vinícius fala, né, por último, sobre elenco, eu, assim, observando friamente agora e tal, bom, o Rubens tá voltando, como disse o Vinícius no início, né? Então eu acho que o Atlético realmente, ele tá defasado agora, agora, só no ataque. Se você tem o Vargas, tá, o Vargas, ele pode jogar até no lugar do Hulk, ou jogar com o Hulk e tudo mais. Só que o Atlético, ele não tem um centroavante de ofício. Por mais que o Hulk jogue por ali, ele é um atacante, ele não é centroavante, ele não é um nove nato. Embora ele saiba fazer muitos gols e já fez mais de cem pelo Atlético, né? Só pra lembrar, mas é onde existe uma defasagem hoje no elenco. E você pode contestar a lateral direita também, uma opção para o lugar do Sarávia, embora até você chegou à conclusão de que ele não será titular mais. É, se ele usar aquele esquema do último, ele não tem necessidade do Sarávia. Essa questão do atacante, só pra trazer informação, o Atlético já falou o seguinte, só se aparecer alguém numa boa condição, pro Atlético trazer realmente o atacante. E o Milito, das informações que a gente tem dos treinamentos, e que também foi o que ele apresentou no último jogo, ele alterna esses quatro ali na frente, podendo também vir com alguém de surpresa ali do meio, mas a ideia é que os quatro sejam os caras de frente. Aí o Grêmio busca o Brent White, né? Uma contratação mais aleatória, mais... Vai servir, não vai, não? Você sabe que eles estão falando o seguinte, né? O Brent White substituiu o Soares no Barcelona. Aí o Brent White substitui o Soares no Grêmio. Aí o torcedor gremista já tá sonhando com o Lewandowski pra substituir o Brent White no imortal tricolor. Se seguir essa lógica, né? Confia! Vai dar certo. Tava olhando a página do Galo aqui, na aba de elenco do futebol masculino. Tem pro ataque Hulk, Paulinho e Vargas, né? Esses três aí, intocáveis. Concordo com a Dimara plenamente. Vargas e Allan Kardec são sempre as opções que figuram ali e aparecem no banco de reservas. Tem o glorioso Palácios, que já entrou em algumas ocasiões. E aí três à base. O Alisson tá machucado, Cadu e o Isaac. São os que constam aqui no plantel como opções para o ataque. Mas, ô Vini, e se vagar um espacinho na folha salarial? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque ontem a gente tava falando sobre uma possível saída do Maurício Lemos, alguns clubes interessados no Zagueiro Uruguai, e o São Paulo seria aquele que está mais à frente na negociação. Demos novidades aí sobre o Van Dijk Uruguai, como disse o meu amigo Pedro Toledo? Ô meu Deus, misericórdia, velho. Olha, o... Hoje teve uma declaração do diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, e ele confirmou aos colegas da TNT Esportes que o Lemos está acertado com o São Paulo, que a negociação ainda não foi concretizada, segundo o diretor de São Paulo, porque há um entrave entre o Atlético e o jogador. Mas o que a gente sabe é que o Atlético não vai dificultar a saída do Lemos, até porque o Milito já tem outras peças no elenco, com a chegada do Lianco, do Alonso, o Batalha se consolidando como zagueiro e sendo mais um alívio na folha salarial. O que... A probabilidade maior é que o Lemos saia por empréstimo. Ele tem contrato com o Atlético até final de 2025, e aí o empréstimo seria sem custos, mas pelo menos um alívio na folha salarial. Uma outra situação que o torcedor sempre comenta, ah, e o Allan Kardec, o Allan Kardec? O Allan Kardec tem contrato até o final do ano. O Atlético também não dificultaria uma saída dele, só que precisa de um clube que tenha a disponibilidade para pagar o salário do Allan Kardec, o que é difícil de encontrar pelo custo-benefício dele. Allan Kardec ainda poderia ser negociado? Sim, porque só completou seis jogos, ainda não fez o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, mas são essas as situações aí de atletas que podem deixar o Atlético. É, Allan Kardec, 600 paus por mês, hein? Que dizem as más línguas. Isso tudo? É, nada contra o salário que ele recebe, né? Só contra o futebol que ele não pratica, né? Exatamente, só contra a entrega dele. Mas aí vem falar que, ah, vamos aliviar a folha de pagamento com a saída do Lemos, também é hipocrisia pura, hein? Aí vão parar com esse papo aí. Vai aliviar, tem que mandar quem ganha muito e não joga nada, pô. Mas o Lemos também não deve ganhar pouco, não, viu? Não é pouco, não. Não, lógico que não. Eu sei, mas não é só ele o problema. Tem outros também. Sim, sim. E aí foi essa pergunta que a gente fez, e é o seguinte, Lely, o único jogador que tem proposta neste momento é o Lemos. E a proposta é do São Paulo. A questão que está acontecendo neste momento é uma negociação financeira, até porque o São Paulo vai ficar pagando os salários dele. Então tem que haver uma negociação financeira para isso, né? E é o que está acontecendo neste momento, mas deve ser resolvido aí nas próximas horas. É, inclusive o Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, falou assim, ó, a gente quer o jogador, mas não vai ficar esperando muito tempo, não. Precisa resolver logo. Ele falou, ó, essa semana já tem que resolver. O São Paulo também quer o Lemos com urgência. Sim. Lemos foi contratado no início do ano passado, e Breno Galante tem os dados de desempenho do Lemos aqui pelo Transfer Market. 55 jogos com 3 gols, uma assistência, 15 cartões amarelos. No caso aqui, a gente não tem que pensar o Lemos como artilheiro. Obviamente, ele é zagueiro, ele tem que zagueirar. Queria saber sua opinião sobre o Maurício Lemos. Gosta dele? Acha que está devendo? Esperava mais do Lemos com a camisa do Galo, Breno? Ô, Rafa, ele chegou, e eu me recordo que na mesma semana que ele chegou, ele já foi sendo titular, se eu não me engano, num clássico contra o América, pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. E ele chegou até a fazer boas partidas, chegou a virar titular, mas eu, com o tempo, eu acho que a questão física do Lemos começou a pegar. A sequência de jogos, o desgaste físico dele, a coisa pegou. E nessa temporada, ficou muito mais latente isso, quando ele teve aí essas lesões, né? E, cara, quando você pega o elenco do Atlético, agora, com a chegada de mais dois zagueiros, com a chegada do Júnior Alonso e do Lianco, que eu acredito que foram contratados para ser titulares desse time do Atlético, ia sobrar para alguém. E eu falei, eu sempre imaginei que seria o Lemos o que ia perder espaço. Para mim, Lemos, depois Rômulo, depois você tem Igor Rabelo, depois você tem o Fux ali, na ordem de trás e para frente, né? E eu acho que é uma boa situação. Para o Lemos, ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Então, ele ficar até o final do ano lá no São Paulo, de repente, se ele se destacar, chamar a atenção do São Paulo, que possa adquiri-lo de uma vez só, ou então de outro clube, enfim. Mas eu acho que o Atlético aí faz uma boa economia, né? E eu acho que já ia sobrar jogador. E detalhe, ainda tem o Batalha, que é utilizado como zagueiro, né? Além desses seis que eu falei, né? Então, eu acho que está sobrando gente nessa posição aí. E vejo com bons olhos. Agora, poderiam propor isso também para o Kardec, né, cara? Faz um acordo com o Kardec. Se não tem time procurando ele, ou Rafa, faz um acordo e assume o prejuízo. Porque ficar com o Kardec para poder tomar o lugar de outro jogador, como a Dimara disse aí, só tem que sair para chegar alguém e render o que ele rende hoje, eu acho, cara, que se transforma num prejuízo para o Atlético. Porque, como o Lélio disse, o Atlético não tem opção ali no ataque, hein? E tem os dois jogadores pendurados, Hulk e Paulinho. Se os dois tomam cartão contra o time do Corinthians, contra o Criciúma, vai ter o ataque com Vargas e Cadu? Não dá, né, Rafa? A gente já viu que não dá. Se eu não me engano, a estreia do Lemos foi contra o América, dia 25 de 2 de 2023. Ele jogou por 81 minutos no empate entre Galo e América 1x1 no Campeonato Mineiro do ano passado. Bora ver o destino de Maurício Lemos. Inclusive, tem uma matéria lá no portal tempo.com.br na aba de esportes, na parte destinada ao Galo, falando sobre quais são os jogadores que ainda não jogaram sete jogos no Brasileirão em 2024 e que poderiam ser negociados, poderiam ainda atuar neste ano de 2024 por outras equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada lá nesse levantamento que foi feito pela nossa equipe de O Tempo Esportes. Lá no portal você confere essa lista que já está disponível feita pelo senhor, né, Vini? Matéria de ontem à noite, correto? Correto, garoto. Então pronto. Allan Kardec e Lemos estão nessa lista. Tem outros lá. Só dá uma conferida. Ele fez uma... Entendeu? Já disponibilizou ali. Se vocês tiverem dúvidas, você pode ler lá que você já sabe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sem considerar, obviamente, os reforços, né, que chegaram que ainda não completaram sete jogos, mas desses nove tem também os goleiros da base, né, o Delfim e o Átila. Ah tá, esses aí são os que nem estão, né? É, que estão no elenco, mas alguns nem jogaram mesmo. Verdade. Como é o caso do Delfim e do Átila. Bem lembrado. É. Rafa, passando aqui já sobre os ingressos, podemos? Manda brasa. Porque a venda de ingressos para a Atlético e Corinthians já começou a ser realizada hoje. É, para o público geral começa às 10 horas da noite. E um dado interessante em relação ao último jogo, a gente já tinha falado, né, que o público contra o Vasco foi o terceiro maior da Arena MRV, o maior desse campeonato brasileiro na Arena MRV. E agora um outro dado interessante porque a CBF divulgou ali aquele balanço financeiro do jogo e a renda líquida foi a maior da Arena MRV. 2.166.870 reais, 55 centavos. A renda bruta não foi a maior, mas a líquida, que é o que interessa, mas foi a maior da Arena MRV. O Atlético conseguindo ter uma margem maior de lucro, 75% de lucro. Então, vai ajustando ali as operações para conseguir sofrer mais. É um número interessante. É, sim. Porque, quer dizer, conseguiu reduzir despesas, né? É, batia 50%, 45%, né? Isso, Lélia. Já subiu para 75%, é uma boa notícia. É. Verdade. Bom, vamos ver esse jogo domingo 7 da noite. Galo e Corinthians sempre tem aquele duelo nas arquibancadas, né? Do grito no gogó, as torcidas ali muito empolgadas sempre. O torcido Corinthians dá um show. A parte do Galo não fica atrás, obviamente. Tem tudo para ser um grande jogo. E puxando um pouquinho do retrospecto aqui, só para lembrar, empate na primeira rodada do Brasileiro neste ano, 0x0 lá na Arena Corinthians. E o Galo já começou o campeonato com um jogador expulso logo na estreia. O Batalha rodou. Mas lá foi bem questionável, né? É, o tanto quanto. Tanto quanto. Mas foi ainda no primeiro tempo daquele jogo lá na Arena Corinthians. Então aconteceu tudo. Empatou, o Batagler foi expulso, a arbitragem não foi boa. O Fagner não foi expulso, o Fagner não foi expulso, bateu em todo mundo. Verdade. Mas qual que é a novidade do Fagner não ser expulso, hein, Breno Garante? Conta uma nova para nós agora, vai. Conta uma para a gente. Agora, o principal nisso aí é que mesmo com o jogador a menos, o Atlético teve mais perto da vitória do que o Corinthians. Verdade. Porque ele jogou melhor do que o Corinthians nesse primeiro jogo. E isso impressionou muito o torcedor do Atlético, né? Porque o Milito já vinha do título do Campeonato Mineiro e aí ele ganhou uma boa moral em cima desse jogo. É uma expectativa muito grande, até porque o Corinthians de lá para cá não vive grandes momentos, apesar dessa vitória contra o Bahia, que para mim foi surpreendente. E imagino que para você também, né, Rafa? Imagino que você até deve ter perdido uma grana nessa aí, né? Apostando no Bahia, né? E eu também perderia se eu apostasse no Bahia, porque eu acho que ia dar Bahia. Mas enfim, é um jogo em aberto, o atleta tem que ter todo o cuidado possível com o time do Corinthians. Não dá para poder falar que só porque eles estão lá embaixo na tabela, que é um time morto. O Lely fala isso sempre aqui, eu estou com o Lely. Hoje eu estou com o Lely em tudo, aliás, viu, Lely? Milagre! É, mas lembrando que o Corinthians agora é diferente, viu? Sim! É exato! Por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado, não tem essa de que já ganhou, não. Beleza, Rafa? Abraço aí, até amanhã! Show de bola, Breno Galante! Breno volta amanhã com mais informações do Galo junto com o Vini, só que o Vini volta ainda hoje no segundo bloco do Atlético aqui no Tempo Esporte! Tchau!